Fala pessoal, como vocês estão? Olha o que a gente vai mostrar hoje pra vocês. D101 84, um dos veículos mais emplacados da época, de 1984 obviamente, né? Era líder de mercado, líder de venda. É um carro que aguentava o arrocho, um carro feito pra trabalho e é muito legal eu mostrar esse tipo de conteúdo pra vocês, que o tempo passa, né? Já estamos aí há quase 40 anos depois de a gente mostrar uma D10 nesse estado, isso é muito legal. É difícil de achar, tá cada vez mais difícil, mais raro de achar, porém, né? A gente ainda consegue mostrar pra vocês. Muito obrigado a vocês que assistem a gente, nós estamos aí com mais de 117 mil inscritos Mais de 100 mil pessoas seguindo a gente no Instagram Ou seja, nossas plataformas tem mais de 200 mil seguidores, isso é muita gente Obrigado demais, obrigado mesmo A gente faz isso aqui com carinho, mostra todo dia conteúdo pra vocês Com carinho, com dedicação, pra quem gosta realmente desse tipo de conteúdo Gosta de filmar carro novo, carro velho, bicicleta, eu não tenho discriminação, eu filmo realmente pra vocês Turma, lembrando que nós estamos sorteando uma Silverado, né? 97 DLX, tá toda sendo reformada, já acabou de sair da pintura Foi reformada a parte interna, só de parte interna Se eu não me recordo aí, eu tinha feito um levantamento esses dias Mas se eu não tô enganado, foram mais de 20 mil reais investidos Entre reformada interna, som, acessórios, painel Painel que eu falo, painel de instrumentos Tudo personalizado, tudo pra você Justamente pra você pegar um carro, ganhar um carro e poder andar aí pra onde você quiser É o que eu gostaria, mas às vezes isso é um papo de mudança de vida Você pode comprar uma casa, pode comprar um carro pra você trabalhar Pode fazer milhares de coisas com esse carro, beleza? Então é isso, apenas 50 reais, muito barato, muito barato mesmo A câmera que está sendo feita, tudo do bom e do melhor Porque vocês me conhecem, sabem que eu sou enjoado E eu quero uma coisa que eu quero pra mim, eu quero pra vocês também Show de bola? Então, muito fácil, só clicar no link, seguir o passo a passo Mandar pra mim o comprovante E você está participando do sorteio da nossa Silverado E estão acabando os números, hein? Vamos lá! D10, 84 Com seus robustos 82 cavalos de potência Muito forte Essa aqui, se eu não estou enganado, é o modelo Sae Blusa, né? São duas cores E acho que são as mais bonitas que tem Inclusive, se eu tivesse uma D10, eu queria dessa cor aqui Ela está bem originalzinha Me disseram, tá? Que a pintura dela ainda é a pintura original É uma canoete muito bonitinha, é muito legal, né? É o tempo que a Chevrolet fazia carros aí pra durar Hoje em dia, faz esses plásticos Estou brincando, pessoal Aqui, na verdade, a modernidade vai entrando As coisas vão mudando, né? Mas você vê que é um carro Lata do carro, é reforçada Isso aqui é lata Os acabamentos, apesar de não ser Para a época, serem acabamentos de ponta Hoje em dia, 40 anos depois Já são acabamentos ultrapassados Mas um carro bem alinhado Lanterna original GM ainda, ó Para-choquezinho, bonitinho ainda Lanterna original GM Uns engates aqui da tampa Ó, tampa de estilo original ainda Com seu... Com madeirite, né? Essa roda não é original dela Pelo que eu lembro, tá? Mas vamos ver a medida do pneu Ó, pneu 215,80 Aro 16 Rodinha cromada Estribuzinho de época ainda Parece original Ó, caminhonete bem novinha, cara Por baixo Bem novinha, bem novinha Câmbio quatro marchas, tá? Câmbio pesado Essas caminhonetes, turma Eram usadas Para trabalho Essas caminhonetes eram 100% Ninguém tinha essa caminhonete Para bonito, tá? Hoje em dia A turma tem caminhonete aí Porque gosta Quer comprar uma Hilux Quer comprar uma Dodge Ram Não precisa Não precisa Mas compra Antigamente a turma usava Isso aqui para trabalhar As pessoas usavam Para trabalhar Carregava mil quilos Aqui E pau Ia Ia levar Verdura Levar insumo E levar Levava Tinha muitos desses carros Que viravam até boiadeiro, né? Levava boi, vaca Todas essas coisas Então Esse carro aqui Trouxe muito progresso Né? Para o nosso país E é um carro Que marcou muito a época E principalmente Esses modelos De duas cores, né? São açaí e blusa É Ó Câmbio Câmbio 4 March Como eu disse para vocês, né? Motor aí Q20B Motor aí Extremamente confiável Motor que não quebrava Motor que era fácil De fazer manutenção Motor barato Aqui está um carro Que é uma ferramenta De trabalho até hoje, tá? Mas como obviamente A modernidade foi chegando As coisas foram mudando E a modernidade Tomou conta do trabalho também Hoje em dia A turma não quer Mas isso aqui Isso aqui é para colecionador Isso aqui é para um cara Que não tinha oportunidade De comprar E hoje tem Isso aqui é para um cara Que teve uma caminhonete Igual a essa aqui Há muito tempo Precisa vender E hoje em dia Ele pode comprar A compra, entendeu? Isso aqui é uma caminhonete Que tem sentimento envolvido Ó, a frente dela Vamos ver se os pis Que ainda são original GM Não, já foram trocados Já foram trocados Para-choque Na verdade Isso aqui já foi um cromado No dia, né? Ele está Tem que cromar Se cromar ele fica legal A grade dianteira Com os rachadinhos Essa caminhonete É uma caminhonete para venda Tá, turma? Ela está com queimadinho Na pintura Mas é uma caminhonete Como eu disse para vocês De 40 anos Então Tem muita história envolvida aqui Muito ralho envolvido Ó Parte interna dela Bem poucas ideias, né? Bem simplona mesmo Três lugares Camo 4 marchas A quinta para Ou a quinta não A ré lá para cima Porta objeto aqui Vou mostrar para vocês ali Som ali em cima Caminhonete bem alinhadinho Ó Isso é louco Bem alinhada mesmo Escapezinho original Vamos lá Ligar ela para vocês Frei de mão dela ainda aqui, ó Literalmente na mão aqui, ó Mostrar para vocês, ó Lentinha dela Olha o escape Como que era antigamente, turma Pequenininho Pitoquinho, né? Hoje em dia A gurizada coloca Aquelas pitelas de escape Caminhonetezinha alinhadinha, bicho Mostrar o motor para vocês Vê se eu dou conta aqui Ó As linhas desse carro Olha que massa Ó Isso é coisa que eu gosto de ver em carro antigo Tá para comprar Vou mostrar para vocês aqui Aí, amigo Abre, irmão Aí Tá aí Motorzão Q20B Acho que são 82 cavalos 82 e 86 cavalos Tá, ó Corruzão Esse original As máquinas estão Eu falo Isso aqui amortecedor A turma fica Briga comigo, né? As máquinas Para auxílio Da abertura do capu Não precisa daquela vareta, né? Hoje em dia é braço fotográfico Filtruzão Duas baterias Caminhonetezona Chique, cara Vou fechar aqui Turma, essa caminhonete está à venda Tá Então, para você que tem dúvida Quer comprar Egito Automóveis Não vou falar valor Porque esse aqui é um caminhonete É É Um proprietário específico Ele quer que entre em contato Para mostrar valor, etc Essas coisas Mas o vídeo está aí Para você que tem qualquer dúvida do carro Está tudo aqui, né? Ó Pintura Pneus Os pneus estão bons ainda Roda Motor Motorização Se quiser saber alguma coisa de revisão Aí realmente é com o proprietário Ela tem Vou mostrar para vocês o som Que eu esqueci de mostrar E ela tem ar-condicionado Que eu também vou mostrar Ó o volantão Do 11 e 13 Está aqui o painel Estão tudo bonitinho O ar-condicionado dela é aqui, ó Ó lá Ligamos Está ligado o ar-condicionado dela Ó Ela desliga no afogador Tudo funcionando Ó Tudo funcionando bonitinho Freio de mão, etc Mas está chique Gostou de dirigir Gostei de dirigir essa caminhonete Então é isso, turma Agora nós vamos andar na baita E aí para isso Nós compramos uma GoPro nova Para vocês, né? E nós vamos andar E vamos entregar ela Porque nós temos mais vídeo para fazer Race67 Fica com Deus Aquele abraço É isso aí Fica com Deus